Hora de beleza transformada com o querido Alex Santana. Você sabia que o corte de cabelo pode evitar o enfraquecimento e a quebra capilar? O cabelo sem corte, gente, resulta no enfraquecimento das pontas e assim também levando ele à quebra. Gente, por que isso? Essas pontas acumulam muito menos nutrientes do que todo o resto do cabelo. Sendo assim, o cabelo já fica muito mais propício para quebrar. Eu tenho certeza que eu vou dar vários motivos para você de casa manter o seu corte em dia. Esse é o quadro Beleza Transformada e eu vou ajudar você de casa a solucionar todos os seus problemas. Bom, gente, eu estou aqui com a minha modelo Yasmin. Gente, a Yasmin é aquela cliente típica de muitos de vocês aí de casa, que morre de medo de cortar o cabelo. Mas assim, por motivos básicos, eu vou te dar no mínimo umas seis razões aí para que você possa cortar o cabelo. Como você pode ver, o cabelo quando ele não começa a cortar, ele força, ele começa a embaraçar demais. E isso faz com que você arrebente essas pontas e vai enfraquecendo esse cabelo cada vez mais e esse cabelo vai ficando fino. Além de você quer um cabelo comprido, cheio, bonito, você tem que cortar. Se você quer um cabelo, uma renovação de visual, precisa-se de corte. Esse corte pode ser muito bem conversado com o cabeleireiro também, para que não haja necessidade de cortar muito. Porque se você demora muito para cortar, quando você vai ao cabeleireiro, pode ser que você acaba tendo que cortar demais. E aí você acha que você tem que ficar muito tempo de novo sem cortar. O corte tem um tempo regular, que vai em média entre dois a três meses no máximo. É legal você estar fazendo uma manutenção, tirando essas pontinhas. Além de renovar o visual, ele pode também servir para dar uma modelagem no rosto. Por exemplo, aqui no rosto da Yasmin, a gente percebe que o corte está tampando o cabelo dela, está tampando toda a beleza dela. A gente precisa mostrar mais esse rosto, conseguindo assim afinar esse rosto, deixar menos anguloso a questão da bochecha dela e tudo mais. E essa é uma consultoria feita com visagismo, com toda a técnica, independente de você ter uma referência, também temos que levar em consideração o seu rosto. Procure sempre uma referência de alguém muito parecido com o seu formato de rosto. Outro ponto é que quando a gente corta o cabelo, além dessa renovação do visual, nós também vamos ter uma renovação dos fios. Eu costumo dizer que o cabelo parece um jardim. Quanto mais você corta, mais bonito ele vai ficando e mais com formato legal. Chega de tanto falar, vou para o lavatório agora colocar esse trabalho em prática. E vocês vão ver, principalmente, como a gente vai conseguir mostrar o rosto da Yasmin, que é lindo. Bom, gente, uma coisa que eu sempre levo em consideração, o formato do rosto antes de você fazer um corte. Isso é fundamental. No caso aqui, a gente tira todo o cabelo do rosto, como se vocês aí de casa fossem meu espelho. E o que eu preciso aqui? Eu preciso diminuir um pouco da lateralzinha da bochecha dela. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o cabelo para criar essa sombra. Como vocês viram anteriormente, eu tinha já dado uma elevada aqui para a gente fazer. Então eu fiz uma análise. Esse cabelo é um cabelo cacheado e ela usa 90% do tempo assim. Então eu tenho que pensar com ele com essa forma natural. Ativei ele para ver como que é esse cacho e tudo mais. Aí eu vou trabalhar segunda parte com ângulo. Qual ângulo que eu quero? Qual altura que eu quero deste repicado? Eu quero muito repicado? Eu quero pouco repicado? Tem muitas coisas, tem muitos cortes que a gente faz e ele só fica bom na mão do cabeleireiro. Quando escovado ou quando produzido. Não é o caso da minha modelo. Ela não vai viver com esse cabelo produzido. Vai usar 80%, 99% do tempo dele. Natural, não é Yasmin? Então para isso, eu idealizei um corte perfeito para ela. Que vai encaixar principalmente dentro da sua programação, do seu dia a dia. Vem comigo que eu vou cortar agora. Bom pessoal, como vocês podem perceber, o corte da Yasmin já foi finalizado. A gente tem muitas opções, a gente já consegue ver o rosto dela acontecendo. Nós fizemos usando uma linha aqui diagonal, levemente inclinada para trás. Criamos camada nesse cabelo todo aqui para vocês verem. E agora eu vou finalizar esse cabelo para que vocês possam conferir o resultado final. Bom gente, olha só. Cabelo finalizado. Já secamos ele da forma natural desse cabelo. Eu quero mostrar para vocês como as duas formas geométricas agora se encaixam. Ela tinha um rostinho redondo, ela tem um rostinho mais arredondado. E aí ela tinha um corte muito reto, uma base muito reta. São duas formas geométricas muito chocantes. Um quadrado e um redondo. Não corta as laterais. Nós mudamos agora, fizemos uma forma triangular. Olha isso. Como a gente forma esse triângulo no rosto. Isso eu crio. Cabelo fazendo sombra aqui nessa parte. E cabelo fazendo sombra nesta parte. Isso faz com que o rosto dela fique muito mais à mostra. Mostrando a beleza que ela tem. E você de casa, quer saber qual é o corte? Qual é a forma que vai ficar bom para você? É só chegar até a gente ou acompanhar os nossos programas que você vai ter essa dica sempre. Um beijo e até o próximo. Linda, maravilhosa. Parabéns, Alex. Um beijo para você. Show de bola. Esse daí foi o nosso Beleza Transformada. Obrigado. 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 Tchau, tchau.